A gente quer valer o nosso amor A gente quer valer nosso suor A gente quer valer o nosso humor A gente quer do bom e do melhor A gente quer carinho e atenção A gente quer calor no coração A gente quer suar mais de prazer A gente quer ter muita saúde A gente quer viver a liberdade A gente quer viver felicidade É, a gente não tem cara de panaca A gente não tem jeito de babaca A gente não está com a mão desposta na janela Pra passar a mão nela É, a gente quer viver pelo direito A gente quer é ter todo o respeito A gente quer viver numa nação A gente quer ser um cidadão A gente quer viver numa nação A gente quer ter todo o respeito A gente quer viver pela população E aí